Uma jovem que tá iniciando a vida sexual, conhece um homem poderoso e vive com ele aventuras picantes. É esse o plot, ou variações dele, que tá no centro da maior parte da literatura erótica feita pra mulheres. E isso não é de hoje. Já tava lá nos romances vendidos em banca de jornal há décadas atrás. Em 2011, 50 Tons de Cinza levou as narrativas eróticas femininas a uma popularidade extrema. Aquela história de uma mocinha inexperiente que se envolve com um bilionário que curte o sado masoquismo. Esse livro tirou a literatura erótica das gavetas da mesinha de cabeceira e levou ela pra todo lugar. Mas se vê mulheres nas ruas consumindo conteúdo erótico sem constrangimento para esse revolucionário, as narrativas se limitam a atualizações dos mesmos papéis dos clássicos românticos. Só com a diferença de que o galã salva a mocinha com um tanto de safadeza. E com um tanto de machismo também. A gente às vezes fica se perguntando por que na Amazon os maiores livros de destaque são os livros que tem os caras na frente da capa, em posição de poder, em posição de assim, o milionário alguma coisa, o magnata do que fez alguma coisa, enfim. É nesse cenário que novas escritoras pegaram carona numa abertura do mercado e começaram a escrever os próprios romances eróticos. Mas no lugar de mocinhas submissas e sem personalidade, ganham vida mulheres que ensinam sobre prazer sem culpa, consentimento e superação. A Josi estava redescobrindo a própria sexualidade e liberdade quando resolveu escrever o primeiro romance erótico. Ela tinha acabado de sair de um casamento de 10 anos, quando decidiu que ia viver as experiências que a religião e a timidez não tinham permitido no passado. De sexo, de homenagem, de ir no swing, entendeu? Foi assim, que nem é tão extraordinária. Depois que a gente vai, a gente vê que é coisa normal. Não tem nada demais. A gente acha extraordinária quando a gente vê de fora, né? Ai, será? Nossa, mas e isso? Eu estava solteira, desimpedida, não tinha nada que... Um apego que me visse, né? E aí surgiu a oportunidade, eu fui. Foi aí que eu me descobri bissexual, inclusive, porque você se fala, você descobre quando você experimenta, né? Na verdade. E aí foi que eu resolvi escrever. Ao mesmo tempo que dizia assim pra tudo que tinha vontade, a personagem do seu primeiro livro, Sarah, fazia a mesma coisa. Estou à mercê do desejo, do meu, do dele. Deito-me de barriga pra cima no assento e ergo o quadril para que seu pênis me penetre mais bem. Depois de publicado, a Jose se deu conta de que aquele livro não ia transformar só a vida dela, mas também a vida de quem lia. E aí ela veio me chamar e falar, Jose, seu livro transformou meu relacionamento. Ela morna. Os relacionamentos que ela teve depois, os relacionamentos abertos, ela também teve experiências com mulheres, ela também se reconheceu bissexual. E a gente se descobre, cara. Então a gente se permite. É justamente por ser lida por um público majoritariamente feminino que vila prefere ir contra as narrativas eróticas comuns. Mulheres brigando por causa de homem ou se fazendo de difíceis como forma de sedução são coisas que não aparecem em seus livros. É o chamado charminho, o chamado joguinho, que parece que a mulher não pode querer sexo, sabe? Ela não pode querer certas coisas só pelo fato de ela ser mulher ou só... Enfim, as justificativas às vezes elas não ficam tão claras. Também faz com que alimente as ideias dos homens que o não, na verdade, não é um não. Um não é um talvez, ou um não pode se transformar em um sim. E a gente quer que as mulheres e que os homens entendam que o não de fato é um não. Quando a mulher diz, não, é porque ela realmente não quer. É, se ela quer, por que ela tá negando? Essas escritoras fazem questão de criar personagens que querem crescer profissionalmente ou superar traumas. A ideia é trazer personalidade, atitude e complexidade pra personagens femininas que geralmente são retratadas de forma bastante rápida. Contra a narrativa do homem poderoso fisgando a mulher ingênua, ela escreveu Ninguém Aguenta Mais Seou. Nesse livro, ela conta a história de uma mulher que diz não pro milionário da empresa. Se ser hétero fosse opção sexual, eu optaria por não ser. Infelizmente, gostava muito de pau. Era uma pena ter que aturar o porco inteiro só por causa da linguiça. A intenção era fazer uma sátira com essa ideia de que as mulheres estão sempre caindo aos pés de homens com poder. E ao mesmo tempo mostrar uma personagem que escolhe e não só que é escolhida. Mas essa firmeza não foi bem aceita. Quanto mais empoderada a mulher, mais ela é taxada de chata. Quanto mais o livro tiver a mulher em posição de poder acima do homem, menos ele vai ser lido. Ainda que os livros escritos por autores feministas não sejam os mais vendidos por conta do machismo estrutural, eles seguem falando sobre prazer, liberdade, consentimento e autonomia no meio que querem as mulheres submissas, tanto como autores quanto como leitoras. Subverter seu lugar inaugura um novo capítulo nos romances eróticos e também na vida de quem desfruta deles. E aí, você gostou desse vídeo? Então ajuda o jornalismo feminista a chegar mais longe. Curte, compartilha, aciona o sininho pra receber as notificações dos nossos novos vídeos e comenta aqui embaixo qual é o livro erótico que todo mundo precisa ler. Até a próxima! Tchau! Tchau!